Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês a atualização do Notion que eu já tinha anunciado aqui que estava acontecendo, mas tinha prometido um vídeo e ele não tinha saído ainda. Esse é o vídeo. A gente vai falar sobre automações nas bases de dados do Notion. Esse símbolozinho aqui, eu já tinha comentado sobre ele num vídeo short. E agora a gente vai ver como é que ele funciona, como é que eu posso criar automações no Notion, nas bases de dados no Notion. Isso é importante. A gente está criando automações nas bases de dados do Notion. Primeiro, vamos conversar um pouquinho sobre por que isso é fantástico, além do fato de ser uma automação no Notion. Isso é uma coisa que há muito tempo vem sendo pedido para o pessoal de desenvolvimento do Notion por basicamente todo mundo que usa o Notion. Eu mesma sei que eu uso várias bases de dados em que automações são muito bem-vindas porque às vezes você tem que criar páginas de forma repetida e você tem que fazer isso manualmente. Ou tinha que fazer isso manualmente. Então, há um tempo atrás, e a gente tem vídeo sobre isso também, vai ter link para a playlist de Notion aqui embaixo que vocês podem checar os outros vídeos de outras atualizações passadas do Notion. Há um tempo atrás, eles fizeram a possibilidade de você automatizar atividades recorrentes. Ou pelo menos é assim que eu chamo, porque é da forma que eu uso. Basicamente significa, você tem sua base de dados, você cria um modelo de linha para essa base de dados e você pede para essa linha, essa tarefa ou o que for que aquela base de dados faça se repetir periodicamente. Talvez seja diário, talvez seja semanal, talvez seja mensal, talvez seja de duas em duas semanas. Tem essa opção e nós fizemos vídeos sobre isso. Então, já era uma pequena automação chegando que já ajudou bastante a gente aqui no Notion. Depois, eles criaram os botões, que facilitavam a criação também de certas coisas dentro do Notion, principalmente itens dentro de base de dados. Você apertava o botão e ele criava um item ou uma série de itens pré-preenchidos com certas propriedades. E isso já não é exatamente uma automação, porque você tem que apertar o botão, mas ele automatizava o preenchimento de certas coisas. Então, isso também era bem útil e também tem vídeo sobre isso aqui no canal. E agora, eles criaram a possibilidade de você definir uma automação para ações dentro da base de dados. Então, por exemplo, deixa eu abrir aqui um dos templates gratuitos que eu tenho, que vai ter link para a página de templates gratuitos, você pode ver. É o template de produtividade gamificada. E o que eu fazia nesse template de produtividade gamificada? Eu tenho a data na qual essa tarefa tem que ser feita, tem a tarefa aqui, data na qual a tarefa tem que ser feita. Ah, no dia 15 de junho, qual foi a data que eu realmente fiz a tarefa? Foi no dia 15 de junho? Foi antes? Foi depois? E aí é que estava a gamificação desse template aqui. Se eu fiz no dia certo de fazer essa atividade, eu ganho a pontuação dessa atividade, tudo certo, né? Gamifiquei e eu ganho aqui o meu XP para a atividade. Se eu fiz a atividade antes do que estava programado, eu ganho um bônus extra. Ah, eu fui mais produtivo do que eu esperava. Se eu fiz ela só depois da deadline, depois do que estava planejado para fazer, então eu não cumpri a tarefa direito, né? Eu demorei mais do que eu deveria ter demorado. Então ele dá uma reduzida na pontuação que eu recebo, né? Eu ganho a minha pontuação com negativo adicionada a ela. Então era assim que funcionava. Só que para isso acontecer, né? No modelo de como o Notion estava funcionando, eu tinha que preencher a minha data aqui com a deadline, óbvio. A gente tem que dizer quando a gente tem que fazer a tarefa. Mas eu também tinha que depois vir aqui e preencher o meu feito com uma data. E aí ele ia fazer a diferença entre essas duas datas e ia calcular os meus pontos para mim, né? Mas eu tinha que fazer esse outro preenchimento aqui. Além disso, também tem o marcado aqui, né? De, ah, essa tarefa foi feita ou não, que funciona para os filtros aqui. Então tinha que fazer dois preenchimentos, o que não é o ideal, né? Não é o que a gente queria. A gente quer que seja o mais automático possível, mas infelizmente era o que dava para fazer no Notion. Agora eu posso simplesmente marcar aqui como feito e essa automação automaticamente pega a data da hora da marcação e põe aqui. Então eu faço uma marcação só, tá? Isso é um exemplo de como usar. Eu vou ensinar vocês a fazerem esse exemplo aqui e vou ensinar um outro exemplo muito bacana também. Então vamos lá, ó. O meu rostinho está em uma posição diferente da tela, está meio que cobrindo uma das bases de dados aqui, mas é porque a automação funciona desse lado e eu preciso que os menus apareçam desse lado. Então quando eu for para outra base de dados, eu dou uma subidinha aqui para vocês verem direito. Vamos começar com essa daqui. A automação funciona nesse botão. Eu coloquei duas aqui, que eu fiz de teste, mas eu pausei elas, ó. Ela está com esse simbolozinho aqui porque eu deixei ela pausada e eu posso continuar ela. Eu vou continuar com ela pausada porque a gente vai construir do zero para você ver como é que funciona de fato, tá? Então eu tenho aqui, ó, minha tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3. Tenho a minha deadline. Eu fiz só uma versão simples do que estava lá, só para mostrar para vocês como funciona. E tenho aqui a minha data de finalizado e a marcação de finalizado. Eu quero que, quando eu marcar finalizado aqui, ele automaticamente põe a minha data de finalizado aqui para eu não ter que preencher ela manualmente, tá? E nessa base de dados eu também tenho cada tarefa associada a um projeto, que é a base de dados aqui de baixo. A gente vai chegar nela depois, mas vamos lá. Quero marcar aqui e a minha data aparecer aqui normalmente. Se eu marcar quantas eu quiser, nada acontece. Nada acontece. Eu teria que vir aqui e preencher normal. A gente vai fazer a automação para que eu não precise preencher manualmente. Então vamos lá. Ignorem essas aqui que eu tenho. A de vocês vai aparecer vazio, sabe? Tá? Sem nenhuma automação. E a gente vai criar uma nova com o botão nova automação. Então, essa automação, esse nova atualização do Noxo de automação, ela funciona da forma seguinte. Se tal coisa acontecer, eu quero que tal outra coisa seja, aconteça, né? Então, fiz isso, eu quero que isso aconteça. Aconteceu isso, eu quero que isso aconteça. É nessa pegada aí. Então vamos lá. Qual é o nosso trigger, que é o gatilho? Qual é o nosso gatilho? É eu preencher aqui, eu marcar como feito. Então vamos lá. Vou adicionar o gatilho para esse checkbox aqui de feito. Se ele tiver marcado, então eu vou, ó, eu tenho o desmarcado e tenho o marcado. Eu vou desmarcar o desmarcado e marcar o marcado. Esse Vzinho aqui significa marcado, significa que eu estou considerando essa propriedade. Então, ó, quando, clico em Done, quando o feito for marcado, tá? O que é que acontece? Eu quero que essa data aqui seja preenchida. Então eu vou querer que, ó, a finalizada, a data finalizada seja, o Now, ele põe a data e a hora. O Today põe somente a data, tá? No português, aí se você tiver com o sistema em português, vai ser agora, provavelmente, e hoje, tá? Então o agora põe a hora também. E o hoje põe só a data. Para mim só interessa a data, tá? Eu não faço cálculo com questão de minutos. Não faz sentido, sabe? É bobagem. Então lá no dashboard de gamificado, eu considero só a data, então eu vou botar só a data. Aqui, tá? Pronto. Hoje. Então, se eu marcar, ele já pega a data daquele momento da marcação e joga ali no finalizada. Clica aqui em Criar. Tá criado. Eu podia ter botado um nome, ó, bonitinho nele, que nem eu botei nesse, ó, data final, mas esse aqui eu não botei. Eu posso vir aqui, ó, em Editar e trocar o nome aqui. Eu vou botar assim, só para não dar choque com a outra automação que eu já tô, que tá pausada, né? Ó, ela tá aqui ativa, eu posso pausar ela direto daqui, não é o que a gente quer, ou eu posso vir nos três pontinhos e pausar direto aqui. Se eu pausar, ó, ele bota o sinalzinho, ó, você tem uma automação, mas ela não tá funcionando, você pausou. E eu posso vir aqui e continuar, né? O resume em inglês. Então, ó, essa automação tá criada, vamos clicar aqui fora pra sair. O azulzinho significa que você tem automações criadas, sejam pausadas ou não, e se você não tiver nenhuma, ele vai tá cinza. Ok, vamos lá. Vamos marcar a tarefa 1. A gente marca, ele leva um tempinho de pensar, né? Eu digo que o sistema tá pensando, e ó, aqui, ó, ele botou sozinho. Eu não cliquei. Pra eu colocar uma data, eu tinha que ele clicar aqui e vir no calendário. Eu não cliquei. Ele botou sozinha. Vamos marcar a 2. Ele demora, né, até o tempinho de pensar, e aí, quando ele pensa, colocou a data aqui, tá? Nesse caso aqui, eu só fiz uma base de dados simples pra mostrar como funciona. Nesse caso aqui, quando eu marcar, ele vai fazer o meu cálculo aqui por dentro, tem equações pra fazer isso, e vai adicionar a pontuação aqui. Certo? Então, essa é a primeira automação que eu fiz, mas você pode fazer outros tipos de automação. Eu tava fazendo testes aqui, tá? Inclusive, ó, tem um aqui que eu nem botei o nome também, eu deixo, ele ficou como automação da Jéssica. E é o nome padrão que ele coloca, automação do fulano, do dono, né, do, do, da página aí. Deixa eu editar ela. O que que eu fiz nessa aqui pra testar, tá? Pra essa base de dados, essa automação não é útil pra nada, eu só fiz pra fazer o teste. Essa automação faz o seguinte, quando eu marco como feito, né, mesmo o gatilho, marquei como feito, ele troca o nome da tarefa, tá? E aqui eu só botei pra trocar o nome da tarefa, porque eu não tenho outra propriedade. Eu criei uma base de dados bem simples pra mostrar pra vocês. Mas vamos criar uma outra propriedade? Só de, sei lá, de info extra. Pronto. Então, informação extra. Vamos dizer que você quer colocar alguma informação extra naquela tarefa, depois que ela é marcada como feita, por qualquer motivo. Tem uma informação padrão que é colocada, uma mensagem padrão, ou qualquer coisa do tipo, tá? E eu tenho certeza que vocês vão conseguir arranjar outros formatos de usar esse exemplo aqui. Então, deixa eu entrar aqui, ó, se ela tá pausada, a gente faz ela continuar daqui a pouco. Então, ó, o que é que eu fiz? Eu disse aqui que eu ia começar a tarefa, eu posso vir aqui e mudar, não é mais a tarefa, eu quero que você mude a informação extra, e coloca a informação extra, sei lá, vamos botar, eba, terminei. Só porque sim. Então, ele vai colocar essa informação extra quando a gente marcar. Detalhe importante, essa automação agora, que eu tô editando agora, ela só funciona a partir do momento que eu ativei ela. Então, as que eu já tinha marcado aqui, não vai acontecer nada, elas não reconheceram aquela automação, certo? Então, vamos lá, vamos salvar. Eita, eu nem, 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 nem marquei, ó, pra ela continuar, e nem troquei o nome, né? Ó, a gente pode botar pra resumir, logo de cara, mas vamos editar também, só pra eu posso, ó, ativar e desativar aqui, e botar o nome aqui, é, celebração, porque a gente tá celebrando que fez a tarefa, né? Salvar, pronto, tá aqui. Então, agora vamos sair do painelzinho, vamos marcar a tarefa 3, ela deve fazer duas automações agora, né? Pensa um pouquinho, e ela vai colocar, ó, aqui, o, ah, ela colocou a celebração nas outras, por que que ela colocou? O que é que eu fiz de errado aqui, que ela colocou a celebração nas demais? Vamos editar, tarefa de teste, se o feito, ah, e a informação extra é colocada, que estranho, ela colocou nas outras duas, e não colocou nessa, será que é porque eu editei uma automação antiga, e aí deu bug no sistema? Vamos deletar essa, tá? E vamos refazê-la, pra ver o que acontece. E eu vou deletar isso aqui também, pra gente não se preocupar com coisas preenchidas. E deixa eu desmarcar aqui, e veja que a data continua, né? Mas eu vou desmarcar pra gente ter um sistema em branco. Vamos lá, vamos recriar aquela. então eu quero que o gatilho seja, quando eu marcar feito, então aqui ó, marcar feito, eu quero que ele, faça o seguinte, eu quero que ele adicione uma página, não, eu não quero que ele adicione uma página, o que que é isso? Eu quero que ele edite a informação extra. Eu quero que a informação extra seja, eba, terminei. Né? Foi isso que a gente fez. Então, veja que ele tá num formatinho diferente do que tava lá quando eu editei o tarefa, então ele deve ter causado alguma confusão, deve ser um bug no sistema, provavelmente eles vão resolver em breve. Mas, caso dê algum bug, você já sabe, né? Deleta e faz de novo o que rola. Então vamos lá, vamos ver se rola agora. Eu nem troquei o nome, mas tudo bem, vamos deixar sem nome mesmo, ela funciona sem nome. Marquei, ele vai pensar um pouquinho, vai colocar a minha data, ó, agora ele botou no campo certo. Se eu marcar 2, ele deve fazer a mesma coisa, data e a mensagenzinha ali, e se eu marcar o 3, ele deve fazer a mesma coisa, data e a mensagenzinha. Pronto, então funciona, tá? Era só um bug, porque eu resolvi trocar a propriedade, e aí ele ficou maluco. Então, sabemos que a gente não pode fazer isso já agora, né? Eu fiz aqui, ó, elas separadas, mas, eu posso fazer elas juntas, ó. Se eu editar aqui a nossa data final, eu posso, veja que eu tenho um maizinho aqui, então eu posso colocar outra ação com o mesmo gatilho, tá? Ou seja, se eu tô botando o gatilho pra tudo, quando eu marco o feito, por que que eu tenho que fazer separado? Eu posso fazer junto, então eu vou botar aqui, ó, e aí a gente vai adicionar a informação extra, qual é a informação extra? Eu vou botar uma informação extra diferente. Ufa! Acabou! Só pra vocês verem. Done! Pronto, ó, então agora eu tenho duas ações pra serem feitas com a mesma automação. Como as duas automações que eu tinha feito aqui, né, elas vão editar a mesma propriedade, vai dar ruim se eu deixar as duas ativas ao mesmo tempo, porque elas vão, uma vai editar em cima da outra, então ele vai escolher qual é a que ele considera ali. Então eu vou desativar essa daqui, ó, fico só com a final data ativado, lembrando que agora a gente colocou ela não só pra dar a data final, mas também pra colocar uma mensagenzinha extra. Então vamos limpar aqui também pra gente, aliás, esse aqui eu não preciso nem limpar, vocês vão ver o que que acontece quando eu nem limpo. Eu só limpei a data aqui pra vocês verem ela mudando, né, e como é o mesmo dia, vocês não veriam mudando, porque ia ser a mesma coisa. Eu vou desmarcar, 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 tudo desmarcado, vamos marcar uma data aqui, eu vou marcar aqui, vamos ver se ela funciona. Uma coisa que eu percebi é que às vezes funciona, quando eu desmarco e vou marcar de novo, e às vezes eu tenho que dar uma atualizada na página, eu acho que a página precisa pensar, né, ah, é uma nova automação e tal, e como é, tipo assim, eu tô fazendo uma direto da outra, né, ele fica meio maluco. De novo, bugs que provavelmente eles vão resolver com o tempo. Então, deixa eu marcar aqui pra ver se dessa vez ele vai certinho. Ó, foi certinho. E ele substituiu o texto, ó. Em vez de eba, terminei, virou ufa, acabou. Se não funcionar, que assim, pode acontecer uma vez ou outra, se der um bug, é só você dar um ctrl-r que ele atualiza a página, tá? Ou simplesmente fechar e abrir a página de novo também funciona. E aqui de novo, ó, tarefa 2, ele vai preencher a nossa data e trocou o texto lá, tá? Se tiver em branco, ele vai colocar o texto, se tiver com outro texto, ele vai só substituir o texto, tá? Então, tem isso aí. Tenho certeza que vocês vão achar usos criativos pra isso aqui. Então, isso é uma forma de você usar a sua automação, tá? E você pode automar, colocar qualquer item. Como você viu aqui, se eu abrir de novo a nossa automação, deixa eu deletar essa, né? Porque a gente não tá usando. Deixa eu deletar. E essa daqui, editar. Você pode colocar mais itens pra modificar mais coisas, modificar outras propriedades, né? Aqui não faz sentido eu modificar o nome da tarefa, não faz sentido eu modificar a deadline nem o projeto. Mas, se eu tiver outras propriedades aqui, por exemplo, de tipo, de status, de qualquer coisa que você sinta que precisa ser modificada, baseada em alguma coisa que você fez aqui, você pode fazer. O gatilho pode ser outra coisa também. Não precisa ser marcar aqui. Pode ser, talvez, se você editar informação extra, né? Fez alguma modificação na informação extra, aí ele vai editar alguma coisa aqui dentro. Você pode usar qualquer coisa aqui no gatilho. Certo? Vamos fechar aqui rapidão. E agora, qual é a outra automação que eu vou ensinar pra você fazer? São exemplos, tá? Que vocês podem aí customizar e praticar no volte, no volte, eu tô com obsidian na cabeça, praticar no dashboard de vocês. Então, agora, ó, eu tenho essa base de dados de projetos. E ela tá ligada às tarefas aqui. Então, eu crio o projeto e associo tarefas a esse projeto. Um exemplo que eu fiz aqui, ó, meu teste foi, quando eu criar um projeto, às vezes a gente tem esses projetos, né? Ah, um projeto, sei lá, de criação de um vídeo pro YouTube. Esse é um exemplo meu. Eu crio vídeo pro YouTube, eu tenho tarefas padrão. Eu tenho que escrever o roteiro daquele tema, eu tenho que gravar o vídeo, tenho que criar uma thumbnail, tenho que fazer a edição, postar o vídeo no YouTube, com as tags, com aquela coisa toda. Eu tenho a minha lista de tarefas. Então, toda vez que eu criar um projeto de, tenho que criar esse, né, tenho que fazer esse vídeo, essas tarefas são padrão, seria legal elas serem preenchidas automaticamente. E a gente vai aprender a fazer isso. Ó, foi o exemplo que eu fiz aqui. Eu posso até abrir aqui, eu deixei pausada de novo pra gente criar do zero. E aí, vamos lá. Criar uma nova automação. E essa automação funciona de que forma? Na hora que eu criar um projeto aqui, ele dá a criação das minhas tarefas. Então, vamos lá. Criar, ó, eu adicionei uma página. Eu posso também colocar se a tarefa é editada. Não é o que a gente quer, né? Quando eu criei uma página, isso aqui eu uso na minha base de dados de vídeos. Ela é uma base de dados diferente. Eu tenho, crio a ideia do meu vídeo e aí ele gera as tarefas pra isso. Então, vamos lá. Adicionei uma página, ou seja, criei uma página nova. Zerada. Eu quero que ele adicione páginas a algum lugar. Pode ser nessa própria base de dados, mas o interessante é que seja na base de dados de tarefa, né? Então, aqui, ó, eu quero adicionar páginas na base de dados de tarefas. Ele mostra aqui. Se não mostrar, é só você pesquisar. Ah, é a base de dados tal. E aí, ele vai mostrar pra você. A minha de tarefas está aqui porque eu já estava usando ela agora há pouco. Ele sempre mostra mais recentes. Então, o que é que eu quero adicionar da base de dados de tarefa? Eu quero adicionar uma tarefa com um nome, né? Eu botei o exemplo aqui. Primeiro passo. Então, o primeiro passo pra eu criar esse projeto ou pra eu executar esse projeto ou pra eu fazer esse vídeo. Eu vou botar um nome diferente, tá? Do que eu tinha botado antes. Vamos dizer que seja o vídeo. Então, eu quero roteiro. Roteiro é o primeiro passo. E nesse roteiro, eu quero que o projeto, isso aqui é importante, tá? Ela tem que estar associada a esse projeto. Então, você vai escolher a opção. Você pode escolher um dos que já tem, mas a graça é ser automático na hora de você criar. Então, você vai escolher essa página. A página que foi criada. Então, já tem a variável automática aqui. E você pode editar outras propriedades. Ah, eu quero botar automaticamente o tipo pra ser YouTube, porque são todas postagens do YouTube. Nesse caso aqui, eu fiz um exemplo como se fossem projetos da vida. Então, pode ser pessoal, trabalho, educação. Então, eu não vou editar isso aqui, tá? Mas você pode editar qualquer propriedade. Você pode só ir adicionando aqui. Nova propriedade, nova propriedade, taraná, taraná. Então, a gente botou uma tarefa. Qual é a outra tarefa? A outra tarefa, ó, a mesma coisa. Procedimento pra tarefas. E aqui, ó, desce. Pronto. Então, essa tarefa vai ser o passo dois, que é gravar. Pronto. Gravar. Eu botei gravar, né? Gravar. O vídeo. Propriedade de novo. Tá associada a esse projeto que eu acabei de criar, obviamente. Então, essa página. Qual é o próximo passo? Vamos botar três, né? Não vou botar mais do que isso, não, porque é tudo igual. De novo, escolho tarefas. Vou aqui embaixo. Agora é o meu passo três, que é postar, né? Vamos pular os outros, as outras etapas da gravação e postagem de vídeo no YouTube. Então, postar. E de novo, tem que estar associada a esse projeto, porque é uma tarefa referente a esse projeto. Então, aqui. Pronto. Então, tá aqui, ó. Tudo associadozinho. Então, vou chamar de tarefas automáticas. Pronto. Tarefas automáticas. E criar. Criei, ó. Ele tá aqui. A outra que eu tinha criado tá pausada e ela tá dizendo pra você aqui, ó. Você tem um gatilho que tá gerando duas coisas. O gatilho, tá com esse sinal de mais, significa você tem uma página sendo adicionada e na hora que essa página é adicionada aqui, você cria outras duas páginas. É basicamente isso. E nessa aqui, ó. Cria três páginas. Então, você tem um gatilho e três resultados desse gatilho, tá? Então, automação tá aqui. Vamos criar outro projeto aqui. Vou chamar de projeto cinco. Projeto cinco. E o tempo de você digitar aqui o projeto é o tempo, ó, dele criar as três tarefas. Ele botou aqui, ó, roteiro, gravar, postar, associado ao projeto cinco, tá? E tá dentro de uma outra base de dados que também tem as suas automações. Então, se eu botar aqui e marcar o roteiro, ele vai fazer aquele mesmo procedimento de adicionar minha data aqui de finalização e o UFA acabou. Só que eu não tinha botado a data de deadline. Você pode colocar a data de deadline também. Só que qual o problema de botar a data de deadline em tarefas aqui? Vamos entrar numa automação e tentar fazer uma com data de deadline. Vou botar uma aqui. Vamos lá. Vamos fingir que eu tô adicionando uma página. Então, se eu adicionar uma página, eu quero editar a deadline. Eu posso escolher o now, né, o agora, que é botar data e hora do momento em que esse gatilho foi disparado. E, ou colocar o hoje, que é só a data do momento que esse gatilho foi disparado. E eu posso escolher uma data. Então, você pode escolher uma data padrão. Só que concorde comigo que não faz sentido escolher uma data padrão. Eu posso escolher, por exemplo, aqui, ó, dia 2 de outubro. Mas e aí se eu criar a minha tarefa no dia 27 de outubro? Sabe? Pra mim não faz sentido aqui usar isso. Você pode arranjar uma forma de usar isso, com certeza. Vocês são muito criativos, você pode arranjar. Mas, em termos de automação, eu não vejo como, tá? Então, ele só tem essa opção. O agora e o hoje. E não necessariamente a sua data, a sua tarefa é pra agora ou pra hoje, né? Às vezes você tem um ciclo. Então, eu não tô usando isso ainda. É possível que eles adicionem mais funcionalidades nisso aqui. Tenho certeza que vão com o tempo, tá? A gente só tem que esperar. E a minha esperança é que eles coloquem a possibilidade de, tipo, adicionar algum tipo de equação. Então, ah, eu adicionei minha tarefa e a data vai ser 3, 4 dias. A partir daqui, eu posso criar uma equação pra definir quando vai ser essa data. Então, enfim. Aguardamos novos desenvolvimentos. Eu não vou continuar essa automação, então eu vou pedir pra ele só descartar. E aí, é assim que você pode criar automações dentro do seu Notion. Esses foram alguns exemplos que vocês podem usar. E a estrutura geral de como funcionam as automações. Então, aproveitem aí, criem as automações de vocês e vejam o que é que vocês podem fazer com isso aí. Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Lembrem de deixar o like e comentar aqui se vocês tiverem mais alguma dúvida. E até lá. Mantenham-se criativos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.